E eu acho que todo mundo tem algumas coisas que você quer ver no arco do Torneio do Poder, do Torneio dos Dois Universos. E essas são as minhas cinco coisas. Yeah! Então, maluco, essas são as minhas cinco coisas que eu quero ver no arco do Torneio do Poder, que seria o Torneio dos Doze Universos e tal. Esse vídeo foi inspirado porque eu vi um vídeo de um gringo, acho que é Masako X, que ele fala muito sobre Dragon Ball e tal. Aí eu vi, com uma ideia massa, vamos fazer também. Porque eu também tinha realmente ideias, sabe? Ou pelo menos coisas que eu queria ver. Então já de adiantamento, bota aí nos comentários quais são as suas coisas que você quer ver nessa nova temporada. Não, arco, saga. A primeira coisa seria que o arco não tivesse um vilão. Eu sei que muita gente tem teorias e provavelmente estão certas de que o Daishikai, que seria aquele anjo do inferno, pai de todo mundo e tal, que seria o Whis. Ele é basicamente o vilão que tá controlando tudo por detrás dos panos e tal. Porque, bem, o Omni King é meio que uma criança, né? Então, em vez disso, eu queria consequências pro Goku, entendeu? Ele como personagem. Ele sofrer e olhar e, mano, aquele universo foi destruído por minha causa, entendeu? Esse tipo de coisa eu quero, eu quero consequências, eu quero punição mais psicológica, mais pro personagem do Goku. Porque se não fosse ele, por essa ingenuidade e tudo mais, nada disso teria acontecido. E ele não seria responsável pela morte de uma porrada de, sabe, coisas, pessoas, planetas, universos. Então, eu preferia muito mais isso do que realmente um vilão e tal, sei lá, minha opinião. A segunda coisa seria que outros personagens tivessem mais espaço. Sim, lógico que vão ser diversos lutadores pro universo 7 e tal, contra diversos outros lutadores pros outros universos. Mas eu tô dizendo no quesito de personagens, sabe? Você, por exemplo, dá uma luta muito foda pro Kuririn. Você dá uma luta muito foda pro Mestre Kami. Seria tipo o Mestre Kami... Sei lá, eu não consigo levar o Mestre Kami muito a sério nesse torneio, não. Quem sabe? Surpresas podem acontecer, entendeu? Esse tipo de coisa, você dá surpresas pros outros personagens. Porque, cara, eu tô meio cansado desse negócio de Dragon Ball, ser só Vegeta e Goku, entendeu? Por isso que eu acho que muita gente quer o Gohan de volta, quer outros personagens, tem destaque, sabe? Muito bem teve o destaque do Trunks do futuro, mas aquilo foi mega forçado, então... E é, então eu vou falar disso já, já. A terceira coisa seria que não seja complicado demais. Como assim complicado demais? Basicamente, o que foi o arco anterior, onde você tinha ele voltando, indo pro passado, futuro e criando... Sei lá, cara. Tem umas timelines que a galera faz, entendeu? Em imagens e tudo mais, que é uma putaria, entendeu? A continuidade não funciona muito bem, não, cara. Naquele arco, não. Você fica meio perdido até chegar um ponto que você... Ah, foda-se. Eu só quero ver as lutas e tal. Realmente, a história e como isso tudo tá acontecendo... Eu não me importo. Então, tomara que isso não aconteça aqui. Muito bem você introduzir subplots, entendeu? Coisas diferentes. Você pegar uma história do universo X, uma história do universo Y e fazer os nossos personagens interagirem com isso, entendeu? Você criar histórias dentro desse arco. Tudo bem, legal, mas criar um negócio complicado, viagem no tempo, porque, cara, não faz mais isso nunca mais. Não. Tenha um final satisfatório, cara. O final satisfatório que eu digo é comparação com o final do arco do Trunks do Futuro, onde você, basicamente, em dois episódios, matou o vilão principal e, bem, acabou. Foi meio que forçado pra caralho, porque, pra mim, deu uma de Fire Tale, onde você tinha um personagem que já tinha um poder X e ele tirou um poder Y do nada. Ou ele já tinha aquele poder, por algum motivo ele não usou antes. E poder da amizade, cortou o bicho e pronto, é isso aí. Eu acho que acabou, né? E a última coisa, cara, a última coisa que eu peço e eu aposto que muitos fãs de Dragon Ball super, principalmente, não querem, é que não aconteça nada. Como assim não aconteça nada? No final, entendeu? O nego pega as Dragon Ball, as Super Dragon Ball e, bem, volte tudo ao normal. Não faça isso. Deixa os universos acabarem, entendeu? A gente não viu os outros universos. Eles acabaram e não faz muita diferença. Pelo menos você dá um peso na consciência do Goku. Você constrói personagem fazendo com que ele seja responsável por toda essa destruição. Ou ele invoca as Super Dragon Balls e o Shenlong, o Super Shenlong, chega pra ele e diz... Mano, não dá. Entendeu você? Você cagou o pau e não dá. Entendeu? Não dá pra fazer isso. Porque se voltar tudo como era antes, então, pra quê, velho? Você tem que dar um sentido de continuidade. Você não pode dar uma de Whis e voltar o tempo porque o Freezer destruiu o planeta por causa do erro de algum personagem. Não pode, cara. Você tem que dar consequência pras ações malucas que os personagens dão. Pelo menos isso, na minha opinião, faz muito mais sentido do que você pegar um mecanismo e dizer... Bem, isso acabou. Ah, eita, meu irmão. Esse é o último pedido que nós temos. Vamos voltar tudo como era antes. Porra. Porque até aí, vale e abre muito mais o espectro de possibilidades pra um futuro arco em Dragon Ball Super. Você querendo, dizendo, tipo... Ah, não, só são 100 episódios. Eles não vão fazer mais do que... Eles vão, cara. Eles vão fazer até essa porra ficar, tipo, no nada. Ficar, tipo, o velhinho magro de 5 quilos. Mas a gente espremia essa merda e ia até dar a dor. Então, não fique com esperança de que... Ah, não, vai acabar. Quando esse arco acabar, não vai. Não vai. E bem, cara, é isso aí. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos também. As suas coisas que você quer nesse arco. Bota aí nos comentários ou arcos que... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.